Neste capítulo, na pensão da Bina, Boanerge, Zé, Luiz, Bina, Belinha, Azul que estão conversando, o Boanerge e o Zé ficam falando mal do Justino o tempo todo e a Belinha fica incomodada e diz que perdeu o apetite e vai para o quarto. E o Boanerge fica irritado dizendo, mas eu não acredito e a Bina diz, calma compadre, depois eu levo um lanchinho para ela. E o Boanerge diz, quer saber, mas eu também perdi o apetite. Enquanto na casa do Justino, Justino, Neko e Mariquinha estão conversando, o Neko está arrasado porque a Belinha vai para o Rio de Janeiro e o Justino diz, pois bem, a gente faz de tudo para o bem dos filhos, para proteger e o Neko diz, eu não quero sua proteção, eu não sou mais criança, pai. E o Justino diz, pois bem, se você tanto quer ir atrás da Belinha, amanhã eu mesmo levo você atrás daquele trem para você pegar essa Belinha para você e sair da sala deixando Neko e Mariquinha chocados. Neko diz o que deu nele e Mariquinha sorriu e fica feliz. E o Neko nem acredita em tanta felicidade quando o Justino diz que vai ajudar ele a pegar a Belinha. para não deixar ela ir embora. Enquanto o Zé e o Boanerge estão conversando, a sós e o Boanerge diz a Belinha. A Belinha me deixa louco, é. Por culpa dela, a mãe dela está lá sofrendo. E eu não estou mandando ela para um convento, estou mandando ela para a casa do primo Joaquim. Ela vai ter do bom e do melhor, vai poder se distrair, se divertir. E o Zé diz, quem sabe, arrumar um bom partido. E o Boanerge diz, não, 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 não. Bom partido não, estou mandando ela para lá, para ela ficar longe desse Neko, desse moleque atrevido, para não acontecer uma coisa aí de errado e depois eu ser obrigada a deixar eles se casarem. Não, de jeito nenhum. nunca que a minha filha há de ter um sogro como aquele. Justino. Enquanto o Chico e o Luiz estão conversando e o Chico diz a Belinha, bonita, o jeito que é, logo arruma um bom partido no Rio de Janeiro. E o Boanerge não vai poder fazer nada para impedir, não vai estar lá. E o Luiz diz, ele só não quer que ela fique com o Neko. Mas ele não tem esse direito. de impedir duas pessoas que se amam de ficarem juntos. E o Chico diz, está do lado deles, é? E o Luiz diz, quem pode impedir alguém de amar assim? E o Chico diz, esse tal de amor às vezes mete as pessoas em cada confusão. E o Luiz diz, e pois não, é? Enquanto o Generosa vai avisar para a Merenciana que o Neko estava pensando em ir atrás da Belinha e ela achou melhor para avisar. E a Merenciana diz, ih, ele não vai nem conseguir chegar perto dela. O Boanerge está lá com ela, esperando para colocar ela no trem. No dia seguinte, Neko e Justino estão prontos para pegarem o trem na estação. Adiante, para o Boanerge não ver que eles pegaram o mesmo trem que a Belinha para roubarem a Belinha. E o Justino diz, mas você acha que ela vai querer casar com você? Sim, o pai dela e a mãe dela concordar. E o Neko diz, eles concordam depois do casamento. O Neko está todo animado. Enquanto isso, o pai do Luiz recebe um telegrama do Boanerge avisando que a Belinha vai ficar uns tempos lá na casa dele. Nisso, Peppa liga para falar com o Luiz e o Joaquim atende e diz que o Luiz não está. Peppa implora que Joaquim conte onde o Luiz está. E diz que precisa falar urgentemente com o Luiz, que é muito importante. Joaquim diz que o Luiz está na Suíça cuidando da saúde. Desliga o telefone, toca o telefone, ele atende irritado. Diz, eu já disse que ele não está em casa. E a Piquetita diz, está chateado? Joaquim diz, não, não, já ia ligar para você, me desculpe. Eu ia ligar para avisar que a Belinha vai vir aqui para casa. Vai passar uns tempos aqui. Enquanto o Neko, Justino e Mariquinha estão no carro indo rapidamente para outra cidade para pegar o trem lá. Para o Boanerge, não. Os velhos e o Neko diz, rápido, pai, rápido. E o Justino diz, eu estou indo mais rápido que eu posso. Enquanto a Belinha e a Bina estão conversando, Bina diz, não fica triste, minha querida. Seu pai está fazendo o que é melhor para você. E eu aposto que quando você chegar no Rio de Janeiro, vai estar cheio de rapazes querendo te namorar. E o Boanerge ouve a conversa delas. E a Belinha chorando diz, eu não quero saber de mais ninguém. Eu amo o Neko. Vou amarelo o resto da minha vida. Não importa o que o meu pai faça. E o Boanerge ouve. Bina diz, não fique assim. O seu pai é um homem bom, justo. Ele faz sempre o que é melhor para todo mundo. Nunca ele ia fazer algo para te magoar. E o Boanerge fica escutando, fazendo sinal com a cabeça que sim. E a Belinha diz, eu sei disso. E a Bina diz, então, viaje feliz, tranquila. Porque quem sabe o seu pai mude de ideia e deixe você namorar, Neko. E o Boanerge fica fazendo sinal que não com a cabeça. Enquanto o Luiz se aproxima da Zuka e diz que sonhou com ela. E a Zuka garante ao Luiz que vai terminar tudo com o Tobias para ficar com ele. Enquanto Justino, Neko e Mariquinha chegam na estação de outra cidade, Neko desce do carro e agradece Justino. E Justino diz, não me agradeça. Sabe que eu ainda sou contra esse casamento. E o Neko diz, mas um dia o senhor vai aceitar e abraça Justino e agradece. Olha para Mariquinha e diz, você é a melhor irmã do mundo e abraça Mariquinha. E Neko vai todo feliz para pegar o trem para também ir para o Rio de Janeiro atrás da Belinha. Enquanto Justino e Mariquinha estão voltando para casa, Mariquinha diz que o Justino foi o melhor pai do mundo, ajudando Neko daquele jeito. Enquanto Belinha está conversando com a Zuka, diz, eu não acredito que o meu pai está fazendo isso comigo. E a Zuka diz, não fica assim. Se o Neko gosta de você do jeito que eu acho, ele vai dar um jeito de te encontrar no Rio de Janeiro e não fique assim. Nisso, Chico chega para pegar as malas da Belinha. A Belinha chora e diz, eu não acredito que o meu pai está fazendo realmente isso comigo. Bina chega e tenta acalmar a Belinha que chora muito. E a Zuka diz que não vai nem na estação se despedir da Belinha, para não chorar de pena dela. Enquanto Luiz vai conversar com a Zuka e diz, tem certeza que você vai terminar com Tobias? E a Zuka diz que é, tá com medo é? Quer saber? Eu não vou terminar com ele por causa de você não. Vou terminar com ele por causa de mim, porque eu não gosto mais dele como gostava antes. Zuka sai chateada com medo do Luiz. E a Zuka chega na cozinha procurando o Boa Nerd e não acha ele em lugar nenhum. Enquanto o Justino vai atrás do Boa Nerd na estação e diz, olha aqui ó Boa Nerd. Você não faz gosto do namoro do Neko e da Belinha, né? Por isso você está mandando ela para o Rio de Janeiro. E o Boa Nerd não declai? Mas declai, mas por que tanta pergunta, hein? Estou com pressa. E o Justino diz, quer saber? Eu também não faço gosto desse namoro coisa nenhuma. Por conta do sangue ruim que essa Belinha carrega nas veias. Deixando o Boa Nerd furioso. E diz, eu não acredito que você venha aqui para puxar briga comigo, Justino. E o Justino diz, que puxa briga o quê? Eu vim lhe fazer um favor que eu não devia fazer. Eu só estou fazendo esse favor para você, porque é bom para mim e bom para você. Só por isso. Boa Nerd, desembucha logo o Justino. E o Justino diz, se por acaso a Belinha entrar nesse trem, tem alguém esperando ela na outra estação. Boa Nerd diz, que história é essa? Desembucha, homem. E o Justino diz, a única coisa que eu tenho para dizer é que quando se tem uma cabrita e vê os bodes soltos, tem que pegar e prender a cabrita que o bode está solto e sai deixando o Boa Nerd intrigado e furioso. O Boa Nerd corre para a atenção da Bina e diz, Belinha, só descarada. Fica aí fingindo com essa cara de triste para arrebentar o meu coração, sendo que aquele espivitado está te esperando lá na outra estação. E a Belinha diz, o que? O Neco está me esperando? Ele vai pegar o trem? E o Boa Nerd diz, não se faça de sonsa. Você já sabia, agora tu vai levar uma coça. E a Belinha diz, eu juro que não sabia, mas eu estou feliz. E nisso o Boa Nerd chega a pular em cima da mesa furioso para avançar na Belinha e a Bina o segura. Enquanto o Neco está todo feliz na outra estação esperando o trem, nem imagina que o Justino o traiu. Enquanto o Justino e o Mariquinha estão no carro, o Mariquinha pergunta o que o Justino foi falar com o Boa Nerd. E o Justino diz que só foi dizer que apesar da desavença deles, ele fazia gosto do namoro do Neco com a Belinha. Enquanto isso, o Zé pergunta para o Boa Nerd se a Belinha não vai entrar no trem que estão esperando ela. E o Boa Nerd diz que não. Que a Belinha não vai para o Rio de Janeiro, não. Vai para outro lugar e só ele vai saber para onde a Belinha vai. Para ninguém fazer ele de trouxa. Belinha chora. Enquanto o Mariquinha e o Justino chegam em casa, a Mariquinha diz, mas se o pai for falar com o Boa Nerd, ele deve ter ficado desconfiado e não vai deixar a Belinha embarcar no trem. E o Justino diz, mas eu não tenho culpa de nada. E a Mariquinha diz, eu não acredito, com certeza. Você fez isso de caso, pensado. E o Justino garante que não. Enquanto o Luiz vai avisar para a Merenciana o que aconteceu. Que a Belinha não embarcou sozinha para o Rio de Janeiro porque o Neco estava esperando ela em outra estação. E que o Boa Nerd ficou furioso. E que vai pegar o trem com a Belinha e levar ela para outro lugar. Deixando o Merenciana muito preocupada. Luiz pede que o Merenciana arrume umas roupas para ele levar para o Boa Nerd. E a Merenciana diz que vai junto para falar com o Boa Nerd e com a Belinha. Enquanto o Neco está no trem feliz da vida, achando que vai se encontrar com a Belinha. Enquanto o Boa Nerd diz para os amigos dele que ele vai levar a Belinha para o Rio de Janeiro pessoalmente. Porque não confia no Justino e nem no Neco. E depois o Boa Nerd vai conversar com o Frei. E pergunta como que é a vida no convento. E o Frei diz, não acredito, vai mandar a Belinha para o convento. O Boa Nerd diz, eu estou pensando, eu estou pensando. E o Frei diz que vai ser a maior confusão se o Boa Nerd levar a Belinha a força para o convento. Enquanto a Belinha está conversando com a Zucca. Belinha está muito triste. E a Zucca diz para a Belinha que se a Belinha tivesse realmente coragem de fugir com o Neco. Ela ajudava a Belinha a sair da pensão sem ninguém ver ela. E a Belinha diz que não tem coragem de fazer isso com o Boa Nerd e com a Merenciana. Que eles iriam ficar muito tristes e decepcionados com ela. Enquanto o Zé chega na pensão. E diz para o Chico ficar de olho na Belinha para não deixar ela sair de lá. Enquanto o Luiz chega para falar com o Boa Nerd. E diz que a Merenciana está tão nervosa que queria ir de todo jeito junto com ele para falar com o Boa Nerd. E que ele deu um jeitinho de convencer a Merenciana a não ir junto. Enquanto o Tomé pergunta para o Zaqueu se não apareceu nenhum mascate por ali. E o Zaqueu diz que há muitos anos que não aparece nenhum mascate ali naquela região. E o Zaqueu pergunta para o Tomé se ele está pensando em ir atrás dela. E o Tomé diz que sim. Enquanto o Tina está com medo que o Tomé vá atrás da irmã dela. Na casa da Generosa, Tina está com medo que o Tomé vá atrás da Rosa. E assim que o marido da Generosa chega, Generosa diz que a Tina está triste. Porque o Tomé está falando que vai atrás da Rosa. O Tomé chega e ouve a conversa deles. E o marido da Generosa diz que o Tomé tem que ser um trouxa para ir atrás da Rosa. E depois de tudo que ela fez e que mesmo que ele a encontre, ele não aceitaria a Rosa naquela casa de novo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando de Cabocla? Qual o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.